Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, caras, esse é um vídeo acidental, esse é um vídeo completamente acidental Eu tava procurando, cara, partidas completas de jogadores profissionais que estivessem no nível do 9next E eu acabei me deparando com esse vídeo, eu vi os primeiros dois, três minutos e eu achei fantástico Eu, cara, durante os últimos dois meses, desde que lançou Warzone, eu tenho enfiado a cabeça no trabalho Pra trazer pra vocês o melhor conteúdo, e eu não tinha visto isso até agora É um molecão de 5 anos de idade, chamado Rowdy Rogan Ele joga Warzone online, ele joga com o pai dele em live Assim como o Zenon, né, no Fortnite, que acabou sendo banido, hashtag Free Zenon Que é o cara de 9 anos jogando com o pai, não tem nada demais Mas esse moleque tem 5 anos, velho 5 anos Vamos dar uma olhada Ele é muito fofinho Caramba, velho Brother Põe na sua cabeça E o cara não é ruim, ele não é ruim, ele joga direitinho Se você começa com 5 anos, velho Quando um molecão desse estiver com 10, 12 Imagina, né Tudo bem, o controle de spray aqui tá um pouco fora Ele poderia ter finalizado esse cara, mas olha só Movimentação, puxa o sniper Chablauzinho no meio do peito, pula pro lado É um reflexo que muita gente tem de se movimentar logo depois do tiro Pra ter o wind up da arma e poder atirar de novo e ficou ali, ó Um tiro, faltou um tiro Olha lá Um tiro neles, guys Um tiro Ele é um showman, velho Ele é um showman, velho O pai dele comprou ele de volta, ó Cai em mim e me segue Aí, não vai dar Não vai dar, meus olhos estão fechados Não vai dar Ele é um brincalhão, velho Olha que fofinho Usa as armas rosas com camuflagem Que eu acho Que eu acho duas das camuflagens mais gostosas de usar Essa camuflagem rosa é muito bonita Ele usa estimulante e granada HE, né Freg, eu tô aqui na frente não, tô num lugar horrível aqui Mas, claramente, são pai e filho jogando pra se divertir, tá ligado? Jogam dando risada o tempo inteiro Eles não tão... Uh! Olha só, velho Sofadinho Atirou o adversário e pulou pra ruxar, velho Game sense Game sense, ela Tudo bem, tomou bala, mas game sensezinho Eles tão jogando plunder, né O modo saque Ou dinheiro de sangue Português, que eu acho bizarro O pai dele deu um narcau Olha lá ele falando, ele queria finalizar o cara com um sniper Eu tava tentando tirar minha sniper Derrubou o cara Derrubou Finalizou no melee Olha esse molecão jogando, velho Cara, esse vídeo Esse vídeo torna o meu dia mais feliz, na moral Na moral Na moralzinha, na moralzinha Na moralzinha Eu não tava esperando ver isso aqui hoje Eu simplesmente Olha, sprayzinho God Que gracinha, velho Que legal, velho Brother Criança, brother Criança Tá desenvolvendo coordenação motora Dá uns dois anos do cara treinando assim, todo dia Vai virar um monstro Tá ligado? Não se assustem Se daqui a um tempo vocês verem vídeo falando assim Ó, o novo Shiraude de sete anos de idade É o Rowdy Rogan É um molecão aí Né Você vê que A mira não é Não gruda na pessoa O tracking não tá dentro Querendo ou não É uma análise Mas Né Ele É um pouco lento Mas Não é ruim, velho Cinco anos de idade Olha Derrubando gente no Warzone Finalizando gente no Warzone Já caindo Usando o paraquedas certinho Não morrendo à toa Jogando granada Olha Eu fiz isso com alguém Eu fui atrás dele E eu vi ele Olha ele falando Eu finalizei alguém Eu fui por trás E peguei Olha, olha, olha Peguei alguém Peguei alguém Que fofinho Brother Se um dia eu tiver um filho Eu quero que meu filho seja brabo Igual esse molecão Eu quero jogar com ele Você quer falar assim Filhotão Cola aqui Vamos jogar Vamos jogar Vamos fazer live Olha só, velho Né Ah, eu caí Vem, me ajuda Filho Filho, vai lá E mata o cara Mata o cara na escada Te revive Vai lá Ainda finaliza Aí só tinha Aí só tinha quatro balas No paint, né Só tinha quatro balas No paint Faltou um reloadzinho Pega minhas coisas Pega minhas coisas Pega minhas itens Pegou meu dinheiro Pegou todo o meu dinheiro Cara, que molecão Sapeca, velho Que molecão Show, brother Cara, ele viu O cara Marcou, velho Aqui, ó Viu o cara Aqui, ó Pum Marcou Ele que tá dirigindo O caminhão Ele tá dirigindo Velho Que louco Que legal Que legal Cara Molequinho É um fenômeno Molequinho É um fenômeno Cara Não dá pra ele Ele falou assim Não dá Não dá pra passar Ele tá jogando No console, ó Show, 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 show Derrubado É muito legal Ah, brotherzinho Que legal Que legal Será que não seria melhor Colocar pra ele Nos equipamentos Mais Né A seringa Ali O estimulante Eu acho que Sei lá É difícil de usar No ozônio Você tem colete E tal Uma granada de concussão Pro molecão Seria melhor, né Velho Tipo Porque basicamente Você acerta uma granada Você tem um kill Você não precisa Ter uma mira muito boa Ele falando Vamos de helicóptero Vamos Molecão É o piloto do grupo Velho Que louco Com que idade Vocês começaram a jogar Com que idade Vocês começaram a jogar Acho que eu comecei Mais ou menos Por volta dos 7 anos Eu ganhei o Super Nintendo Primeiro eu tive um DynaVision 3 Não sei se vocês Já ouviram falar Desse Videogame, né Eu ganhei do meu pai De presente E aí ao 7 Eu ganhei o Super Nintendo Mas é completamente Diferente você pegar Um jogo Dessa complexidade, né Que legal Comprou a armadura Usou Ele sabe direitinho Velho Compre a blindagem Ele vai Comprou pra ele Caramba E dá pra ver Que o esquema dele É sniper, né Ele gosta de sniper Ele gosta de dar tiro Nos caras Tirambaço De longe Olha velho O quadrão dele Cai Ele vai Revive Suave Ah, revive a gente Aqui Tomou uma strike Cara, que legal Olha só Caramba Velho Sprayzinho God Vieram os três Pra cima dele Ele derrubou um Ainda Olha velho Eu te roubei um Eles me mataram Bro Eles me mataram Mano Brother Eles me mataram Ah velho Ah velho Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Espero que vocês tenham se divertido Queridos O vídeo tem mais três minutos Mas é Basicamente a mesma coisa É um modo saque Né Não tem Não tem Praticamente Safe final Nem nada Do tipo É Que gostosinho Velho Que gostosinho Eu Bom Vídeo que transformou Meu dia Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Muito obrigado Por colarem aqui com a gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal É muito importante Beijo do ogro Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri